Você gosta dos filmes da Pixar? Eu adoro os filmes da Pixar, Jurandir Filho. Você sabia que existe uma fórmula? Eu adoro os filmes da Pixar, Jurandir Filho. A gente vai falar um pouquinho sobre essa fórmula do voltar para casa. É a... é a... o que? Já é pra se inscrever? É. Ah, se inscreve aí, aperta o botão vermelho, aperta o sino... Joinha agora ou não, não é depois só? Não, depois. E comenta, já comenta aí embaixo, qual o seu filme preferido da Pixar? Pixar, exatamente. Lembrando, Jurandir Filho, lembrando. Falamos sobre coco. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui pra ver a gente cantando. Deixa eu ver aqui, é mais pra cá, mais pra lá. Aqui. A gente conversou sobre essa temática. Já a Pixar tem uma fórmula, né? É, porque eu falei pra você assim, ó, a única coisa que me incomoda realmente no vivo aqui, não faz o vivo pra mim, pra outro patamar da Pixar, é esse... Como é que comer mesmo a tua pulseira? Puxando aqui, mano. É esse lance de, mais uma vez, a Pixar colocar a mesma estrutura de virada, de metade do filme ali, da virada do segundo e terceiro ato, que é a necessidade de voltar pro seu status anterior. Seja a sua casa, seja o seu planeta, seja o seu, no caso, a vida, e por aí vai, né? É, parece que a política da própria empresa fazer isso. É assim, ó, gente, sejam criativos no que for, mas... Mas o grande problema no final vai ter que ser esse. É, a gente tem que voltar, tem que ter um retorno. Obviamente que alguns filmes da Pixar são exceções. É, eles quebram. Por exemplo, o Toy Story, ele literalmente inaugura isso. É, Woody, Buzz chega, eles brigam, eles saem pro Pizza Planet e eles têm que se unir pra voltar pra casa porque eles se perderam no Pizza Planet. Fórmula clássica. Vida de inseto. Vida de inseto, você explica. A aventura, a jornada dele, né, de descoberta, de querer saber o que é o mundo lá fora e... Mas... Ele retorna pra casa. Exatamente. O próximo filme é o Toy Story 2. Não, o Woody... É o Woody que vai atrás. É vendido, né, colocado numa caixa lá. É, aí o Buzz vai atrás. O Buzz vai atrás, tudo mais. E aí vem o primeiro que quebra, que é o Monstros S.A., porque ele tem uma estrutura diferente. Ele não tem uma estrutura de voltar pra casa, ele tem uma estrutura de retornar ao status quo daquela empresa. Exatamente. Mas aí já não é voltar pra casa. Pela primeira vez quebra. Então você poderia pensar, é realmente a Pixar rompeu com essa estrutura. Não. Não, o filme seguinte, Procura do Nemo... É a fórmula perfeita do voltar pra casa. Sim, eles... O Nemo se perde, o Marlin, o pai, vai atrás. Exatamente. E aí encontra pra retornar pra casa. Exato. É a fórmula perfeita. E existe todo um porquê disso acontecer. Sim. Primeiro, é uma estrutura simples, é uma estrutura fácil de trabalhar. E é uma aventura boa. É uma aventura que todo mundo se identifica. Adultos podem se identificar, porque adultos foram crianças. E crianças, obviamente, vão se identificar, porque talvez é o único grande problema que existe na vida da criança. Exato. O mundo lá fora é muito grande, cuidado pra não se perder, menino não se perde nesse shopping, menino fica perto de mim, senão tu vai se perder. E, eventualmente, aqui tem criança, sabe como é que é? Acho que ainda bebê, né? Mas enfim, quem tem criança que já anda, já tem uma independência, cara, do nada, cadê a criança? Perdeu a criança. E do lado de lá, você lembra desse sentimento de perder os pais? Sim, sim. Minha mãe se escondia de propósito, porque minha mãe é zoeira. Naquela loja de roupa, ela se escondia de propósito e ficava rindo. Então, é... Pra ver a cara do desespero do pequeno PH. Provável. Então, é realmente um problema, é um conflito que toda criança tem. Então, transportar isso pra um filme faz o filme ser altamente aceitável. Tem a parada também da viagem, né? Que toda grande viagem que você faz, você faz, tem muitas aventuras e o seu retorno pra casa é onde você se sente bem, né? Todo mundo que viaja tem esse sentimento. De passar, tipo, 15 dias fora, você fala assim, a viagem foi massa, foi perfeita e tudo mais, mas nada é melhor do que voltar pra sua casa, sabe? There's no place like home, como diria a Dorothy lá no... We have to go back. We have to go back, Kate. Como o Pumba disse, senhor Rei Leão, lá é onde o bumbum descansa. Lá é onde o bumbum descansa. Mas aí... É um ponto. Mas tem outra coisa também, Júlio Zé. Diferente do que você falou, eu não estou escondendo de você, tô só interpretando melhor isso. Sim. E essa daí é realmente a jornada do herói. Tá. Então o herói sai, pega o problema, encontra o mentor, enfrenta o problema, cai, aprende novamente, enfrenta o grande problema, resolve, pega o LX e volta com o LG pra casa. Essa daí é a jornada clássica do herói, porque ele não está ansiando voltar pra casa. Eu acho que é o grande lance diferente aqui nos filmes da Pixar. Eles anseiam por voltar pra casa. Não necessariamente os heróis anseiam por voltar pra casa. O Luke, quando ele volta pros rebeldes com o LX, com a solução de ter derrotado o Palpatine, etc., ele não estava ansiando voltar, ele estava ansiando resolver aquele problema. Sim. Só que muitas vezes o problema, o LX, na jornada do herói dos filmes da Pixar, é justamente o de não conseguir voltar e ter que voltar. Entendeu a diferença, mais ou menos? Entendi, entendi. O Tolkien, por exemplo, o Tolkien já anseia o retorno. Ele anseia o retorno. É, mas a partir dos 10% finais. É, exatamente. Tu não acha que o Tolkien, por exemplo, o Frodo, o Frodo, por exemplo, seus anéis, né? Vamos pegar o exemplo dele. Ele anseia por fazer a aventura, uma viagem. É, ele quer resolver o lance do One Ring. É, do anel. E aí chega um determinado momento que, assim, ele está na aventura, então ele está fazendo aventura com os amigos dele e com a turma lá, com a sociedade do anel. E aí chega um momento que o Sam e o Frodo conversam e eles falam assim, cara, saudade daquele pão, das bebidas e tudo mais. Eu não queria estar lá no condado, sabe? É, mas em seguida, não sei se é nesse ponto, o Sam também fala, Frodo, senhor Frodo, essa é uma viagem que a gente não foi feito para voltar. A gente nunca mais vai ver aquilo. E aí o retorno é meio que uma recompensa para eles, né? Tanto que quando eles resolvem o lance do anel, eles se deitam. Eles não achavam que tinha solução. Eles iam morrer naquela montanha. Até que vem The Eagles. Até a frase clássica da trilogia O Hobbit, né? Do Lai de volta outra vez, né? É, o Bilbo, ele é isso, né? Ele anseia pela aventura. É, vamos para uma outra aventura, né? É, mas aí o Bilbo, qual foi o grande X dele? Era deixar a casa. Porque ele não tinha certeza de que ele voltaria. Então acaba que a estrutura não é bem essa da Pixar. Os incríveis, eles têm um problema de familiares. Tem que resolver. Por quê? Os incríveis, eles têm uma estrutura diferente de conflito. Geralmente o conflito vem quando tudo está mal para o herói. Está dando tudo errado para o herói e ele quer prosseguir. Não, os incríveis, eles tinham um trabalho perfeito, a família estava tudo de boa. Não, 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 na verdade, é o contrário. É, juras? O trabalho dele, na verdade, é chato, que ele está numa mesinha de escritório triste e tudo mais. Não, é chato, mas ele não estava destruído. Não, não estava destruído. A família dele estava formada, os filhos eram bacanas. É, a frustração deles é ter abandonado o lado herói, né? Para ter virado uma família comum. Exatamente, mas só que assim, tinha um status bom. Eles tinham um status ok, entendeu? Eles não estavam despedaçados. Não, a menina estava na escola, o menino tinha um bebê. Tanto que quando o chamado vem para ele fazer aquelas ações noturnas, se ele não vai, o que é que muda? A mudança, na verdade, é a família voltou a ser uma família de heróis. Unida e que se entende, que se aceita nas suas diferenças e nas suas vontades, né? O problema dos incríveis é falta de diálogo, falta de conversa. É, o problema é de 99,9999% das famílias. E do mundo, né? Dos países, né? Carros. Carros é clássico. Ele quer voltar a correr, a pista é a casa dele. É, ali é voltar para casa. Então ele faz toda a aventura para retornar. Essa é a malaquinha da Ipixa. Você pode pegar essa estrutura que a gente está falando e jogar assim, coloca a roupagem que a casa dele é a disputa e ir para o primeiro lugar, dá a mesma coisa. Ratatouille já é diferente. Ratatouille quebra, porque ele não quer voltar para casa. Ele não quer sair de casa porque ele tem um sonho. Então a ruptura ainda é em cima de um padrão existente. Exato. Pega o padrão existente e dá o flip. Uou aí, por exemplo, todo mundo foi embora, mas eles querem retornar um dia. E eles acabam retornando um dia para casa, né? Ele entra na cápsula para voltar, tem que voltar com o lance da folhinha, não sei o quê. Up, altas aventuras. Ele vai atrás da casa dele. Ele vai atrás da casa e volta para casa. Isso aí não tem nada. Vamos para o próximo. Toy Story 3. Os brinquedos foram vendidos, entram naquele mundo todo, vendidos não, doados, né? Entram naquele mundo lá dos brinquedos e tudo que eles querem é voltar para o Andy. Ou voltar para o novo dono. Acaba acontecendo. Aquela cena emocionante de chorar. De voltar. Eles poderiam ter ido para o limbo deles, mas não. Carros 2 é o que quebra também, mas Carros 2 é meio que ignorado em todos os sentidos. Carros 2 quebra tudo. É, eles vão para a Europa, ninguém se importa muito com... Quebra tudo, ordinário. Valente. Valente. Ela faz toda uma aventura descoberta, porque na casa dela os pais não compreendem ela como uma guerreira, como uma aventureira e tudo mais. Mas qual é o problema do terceiro ato? Ela quer voltar, né? Porque ali era onde ela se sentia bem. É o filme do bem estilo, o estado das coisas. Você sempre quer o dos outros e no fim você acaba reconhecendo. É, rapaz, massa lá em casa. É, lá em casa. A Universidade de Monstros quebra isso, porque ele é uma aventura jovem, né? Ele é uma aventura muito localizada ali no lance da faculdade, na amizade, então é sobre amizade. Eles quebram isso. Até por isso que eu acho que Monstros, Monstros SA e Monstros University são, pra mim, um dos melhores filmes da Pixar. Porque saem... Muito por conta disso, saem muito da fórmula. Muito, muito mesmo. E side-out, divertidamente, ela entra naquele negócio das bolas, aí sai e tem que voltar para o painel de controle. É, e aí a Riley também tem um momento, até que ela sai também, né? Ela foge, depois ela volta e vê que em casa é bom. Depois quando ela encontra a melancolia, ela retorna as memórias e volta para casa. Está voltando para casa também, né? O bom dinossauro. O bom dinossauro é o retorno... Ele vai, se perde... Ih, rapaz. É igual o Procurando Né, praticamente. Mas é mais parecido com o segundo, né? O Finding Dory. O Procurando Dory. O Carlos III, não. Ele quebra isso. Porque o Carlos III, ele pega... É, ele passa ensinamentos, né? É, ele pega o mito do mestre. Então ele vai exatamente no mito do mestre. É a passagem de bastão perfeita do mito do herói, essa jornada do herói que a gente falou, para o mito do mentor, né? Para ele se tornar o mentor e tudo que ele tem que deixar de lado para que ele seja o mentor. Mas ele não abandona a casa dele que é a pista, que é a corrida. Pelo contrário, ele pega a origem dele e traz para frente. E viva a vida, uma festa, o coco. Aí o problema dele é mais de relacionamento e tudo, mas para resolver esse grande problema dele, ele tem que voltar. Ele tem que voltar para casa. E aí você pensa assim, mas a Pixar, é só a Pixar que faz isso, né? A Disney também. A Disney e a escola Disney, isso, né? O Rei Leão. O Rei Leão, o Rei Leão, o retorno para casa. A Ladinho, se você pensar, é o retorno para casa. A Belha Fera, retorno para casa. Recentes, Moana, retorno para casa. Moana, retorno. Frozen. Frozen também. A irmã que vai resgatar a outra para voltar. O Detona Ralph também, né? Ele vai, se perde no mundo lá dos videogames, não sei o que, depois ele retorna. Mas é isso, é porque minha questão é, precisa ser sempre esse o problema da virada do segundo para o terceiro ato? Sempre precisa ser esse? Esse sempre... Não tem outras forças motrizes, não tem outros incidentes, não tem outros problemas que possam ser colocados para os personagens e que as crianças consigam aceitar e nós adultos também consigamos nos identificar, que consiga quebrar esse lance do voltar para casa. Eu acho que como o perfil, que faz parte da missão da própria Pixar dentro da Disney, é de mostrar que as aventuras estão lá para serem vividas, mas aventuras às vezes têm fim. E aí, quando você tem o fim da aventura, você tem que retornar. E para a criança fica muito claro, se diz assim, olha, a gente vai para o parque, se divirta, divirta o parque, no final a gente vai retornar, sabe? Então você vai... Eu acho que é parte mais da missão da própria empresa de ser uma aventura fechada e tudo mais. Talvez. É... Mas tá aí, essa estrutura tá... É, a Pixar fazendo esses filmes. Aí, só que assim, você pensa assim, isso pode acabar simplificando as histórias, mas, na verdade, não. Sim, não. Porque é só o final que é... Acaba sendo reconfortante. Porque o miolo é que é o grande... O grande sucesso da Pixar está no miolo dele, entendeu? É, e o Procurando Nemo foi, talvez, o primeiro grande sucesso de bilheteria, né? E de... Foi o filme que entrou rapidamente no imaginário de todos. A história demora um pouco para acontecer isso, pela época que ele foi lançado. Então é conveniente a Pixar não querer mudar um mock-up criativo, né? Em cima do que já deu certo, que é o Procurando Nemo. Que é um dos primeiros que vem a dar muito certo com isso. A Disney... Agora me dói a Pixar, e a Disney também, seriam empresas essencialmente de criativos. Entra diretor, sai diretor. Entra roteirista, sai roteirista. E você ainda consegue identificar esse padrão. Aí, se fosse a empresa do Zezinho da Esquina, show. Mas a Pixar, a Disney, os criativos... Será que a criançada não pode se identificar com outra coisa? É, eu acho que eles estão fazendo filmes para novas gerações de crianças. E os que cresceram vão conseguir se reconhecer ali. Eu acho que não é o objetivo deles realmente ser tão transgressor assim, sabe? De entregar um filme bem diferente do seu universo ali, sabe? Que pena. É, eu acho que tem outras empresas para fazer isso. Que pena. Né? A Pixar, às vezes, me parece aquele guitarrista... Tem um violão ali, por causa do coco, né? Parece aquele guitarrista fodão, assim, sabe? Cara, que guitarrista? Fretz on fire, que chama. Mas ele fica sempre no padrão ali, que ele estudou e tal. Que é foda. Tu vê esse cara, rapaz, toca limpo, perfeito. As notas entram tudo, olha aqui, tal, tá massa, perfeito. Cria uma música. Você se incomoda com esse padrão? Acho que não, acho que... Ah! Tá perguntando pra mim, não. Foi mal. Tu pega até para as pessoas aí, se eles se incomodam com esse padrão. É, coloca aqui embaixo. Que filme te incomodou mais? Alguns podem incomodar, outros não. Te incomoda essa fórmula? Você consegue identificar essa fórmula? Tchau, boa, boa. Coloca aí o teu filme favorito aí. Vamos comentar, na paz. Na paz. Tipo, o Vida de Inseto. Tem muita gente que não gosta do Vida de Inseto. Eu adoro o Vida de Inseto. E por muito tempo, era chamado o pior filme da Pixar. Até sair carros dois... Aí ele agora é o segundo pior. Não concordo. O Vida de Inseto é muito legal. A trilha sonora, a música, a música tema do Vida de Inseto é maravilhosa. Como é que é? Gente, joga o like na tela. Vai, Vida de Filho. Joga o like, menino, se você gostou desse vídeo. Se você quer mais discussões dessa substrutura. Sobre o que a gente enxerga nos filmes. Tem muita coisa, tá? Tem muita coisa que a gente poderia analisar aqui, né? Tem o padrãozinho do filme de herói. É doido. Alô, Marvel. Fórmula. Você diria? A gente tem um herói chamado Fórmula. É um símbolo amável no peito, assim. Mas, enfim, comenta aí o que a gente já pediu. Se inscreve. Dá o joinha, que o Jurandir também já pediu. Se inscreve nesse canal, macho. Se inscreve aí, porque os números estão subindo. A gente tá muito feliz. A gente quer chegar mais longe. Seja o 50.022 a seguir a nossa Fórmula. Até o próximo vídeo. Tchau. Tiqueiro. Tiqueiro.